Com um titã da TV brasileira, Celso Portioli. Tudo bom, cara? Tudo bem, como vai? Pô, cara, sensacional ter você aqui, cara. Tô feliz de verdade. Eu também tô feliz de estar aqui, pô. Pode ser mentiroso, cara. Não, de verdade, de verdade. Rapaz do céu. Em casa todo mundo é seu fã. A Laura. Eu tinha vergonha de chegar lá pra você e falar Qual é, Celso? Vamos fazer um podcast aí. Aí eu vi que você lançou o Pode Ser. É verdade, eu lancei o Pode Ser. Aí quando tu lançou o Pode Ser, Hum, cara, tô fazendo um podcast. Já mandei uma conversinha com ele. Ô, maneiro, tá fazendo um podcastzinho aí, né? Aí tu respondeu, pô, então bora lá. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu, esses dias eu tô trabalhando demais. Essa história de podcast veio junto com a, assim, a vontade de fazer. Não sei por que que me dá essas vontades. Falei, eu vou fazer esse trem aí. Eu vou aprender, cara, o que eu tenho levado de paulada, o que eu tenho dado de risada. Porque é muito diferente do que eu faço, Igor. Que tipo de paulada? Ah, você fala muito isso, você fala muito aquilo, tem que aprender, tem que não sei o quê, tem que fazer aquilo. Mas tá certo. Porque na televisão, boquinha falando e bop caindo. Então na televisão você tem que cortar o cara o tempo todo. No rádio, não pode dar buraco. Verdade. Porque diz rádio a vida inteira. Então se o cara fala, o locutor não faz um aham, ok. O cara fala, acho que eu tô falando sozinho. Quando o convidado meu tá falando, eu fico aham. Entendi. Ok. Cara, eu não posso fazer isso. Então eu li as críticas, o pessoal tá certo. Mas é muito difícil fazer o que você faz. Não é fácil. Mas assim, pra tu, assim, vamos lá. Ó, já meteu. Mas fica à vontade, Celso. Na verdade, o que eu ia te perguntar é assim, na TV e no rádio, você tem ali um controle muito maior do que vai ao ar. Controle, eu quero dizer. Você sabe exatamente o que você tem que falar no momento que você tem que falar. Você sabe no momento que você tem que ficar calado porque vai entrar o merchan e tudo mais. Exatamente. Na internet, nesse tipo de programa aqui, é tu contigo mesmo. Quer dizer, existem formatos, né? Existem formatos que são mais controlados. Mas, por exemplo, aqui no meu, não tenho pauta, não tenho nada. Vamos só trocar uma ideia mesmo e vamos embora. E o silêncio, pra mim, é natural, inclusive. Cara, me deu branco a entrevista. Depois de uma hora de conversa, eu olhei pro cara. Sabe em boteco, quando passa aquele, fala, pô, passou um anjo aqui, sei lá. Eu fiquei olhando pro cara e falei, e agora? Essa é a hora de terminar, pô. Mas o que eu agradeci, e depois do agradecimento vem mais 20, 30 minutos de papo. Entendi. Aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu comigo também. Já, já, já. Eu falei, deve ser assim mesmo. Mas pra mim é uma escola, né? E eu comecei a melhorar na televisão, em poucas entrevistas, porque eu não deixava muito as pessoas falarem. E quando o cara tava falando, eu percebi na última gravação que eu fiz agora, tô fazendo um programa gravado, eu meti um 6, 7 aham embaixo do cara. Eu tenho que parar com esse... Aham, aham, ok, ok. Tem que parar. Mas é, é um aprendizado, né? Então, pra mim, quando eu comecei a fazer o YouTube, que eu fazia aqueles vídeos de game, de cozinha, coisa gigante. Cara, aquilo ali pra mim me deixou muito mais solto na televisão. Aquilo ali pra mim foi uma faculdade, foi um estágio muito legal que eu fiz, um treinamento que eu fiz no YouTube. E o podcast tá sendo muito legal pra mim. Eu sempre tive medo de entrevistar, nunca gostei de entrevistar, sempre tive um trauma de receber alguém e achar que eu não tinha capacidade, eu não tenho capacidade pra conversar, pra bater um papo. Isso pra mim tá sendo um treinamento muito legal. Tu considera que tu, que tu, no teu programa, não pode ser, tu conversa com as pessoas ou você entrevista essas pessoas? Pois é. Na minha opinião, meu ponto de vista, tem uma diferença grande. Enorme. O primeiro que eu fiz, eu comecei fazendo uma conversa cronológica da vida do cara. Aí eu já saquei, falei, pô, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Porque isso é entrevista. Então, começa conversando assim como você tá conversando. Pega um assunto e vou falando. E daí lá no meio, lembro do... Puxou um assunto do começo da vida do cara, eu pergunto. Eu tô fazendo meio um bate-papo, realmente. Tô tentando seguir essa linha que você faz. Eu acho que é muito legal. Você é o cara que conduz muito bem isso aqui. Eu não sei se começou já assim ou se você foi melhorando com o tempo. Ah, com certeza eu fui melhorando com o tempo, cara. Mas o que me ajudou é que, vamos lá, você tem o background de TV e de rádio. Sim. Eu, pô, eu sou carioca e dei aula. Pronto. Então... É que você me pegou como aluno. Então, assim, o que? Até ficar me interrompendo? Ia. Aham, aham. É, assim, claro que a gente convida... Eu convido as pessoas aqui porque eu as acho interessantes. E eu as acho interessantes por algum motivo. Sim. E esse motivo, geralmente, ele permeia a conversa de alguma forma. Sim. Mas... Eu não tenho... Eu não crio uma pauta. Eu não tenho na minha... Assim, pra ser sincero, pra conversa com você hoje, sei lá, eu tenho três ou quatro coisas aqui que eu sei que eu não posso deixar de falar. Tá. Tá ligado? Mas... E você me esquece? Ah, cara, você acaba me lembrando sem querer. É, não? Porque você veio aqui porque... Assim, o fato de você estar aqui é porque, como eu disse, você é uma pessoa interessante. Então, uma hora você vai chegar nesse ponto porque geralmente são pontos que são importantes mesmo. Entendi. Entendi.